Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo curte esse vídeo até pelo amor de deus, curte, curte, eu não vou lhe dar essa flor aí se você curtir curte, curte, se você não curtir essa flor vai para o seu caixão caça um local aqui para gravar esse vídeo, pera aí, paciência, paciência, não adianta dizer que começa no número tal odeio, eu odeio essas pessoas que falam, o vídeo começa em 10 minutos, você conversa, o vídeo já começou rapaz, o vídeo já começou, negócio que o vídeo começa daqui 10 minutos, o vídeo começa daqui 10 minutos bem que a tua vida é uma correria, você não tem nada para fazer, tu não tem nada para fazer tu está de quarentena, tu não tem nada para fazer, entendeu, igual eu, acho que eu estou aqui fazendo esse vídeo estou desempregado, estou estressado, porque quando eu acordo não tomo café direito, não tomo café ainda não só que eu posto isso aqui, na venda, entendeu beleza, arrumou um touco aqui, o meu estúdio é isso aí, esse é meu estúdio, um pé de pau, um escorpião aqui, ferra minha bunda aqui beleza, chegou ele, dou a normal agora, olha só, continuação aí, cachorro não late, pelo amor de Deus continuação do nosso vídeo aí, como desenhar na mesa de luz, sombreamento super simples lembrando que esse conteúdo é um conteúdo prêmio, prêmio, viu, tá, sendo aqui de graça para você então, curte logo, tá, esse é o conteúdo do nosso curso de desenho realista fácil se você não conhece o primeiro link na descrição se você tiver dentro da área de membro, dá cinco estrela com essa bagaça aqui, tá e se você no canal aqui, dá um joinha e se inscreva nesse canal vamos continuar aí o nosso desenho, agora a gente vai fazer o que? o sombreamento, ó melhor, já fez o sombreamento que a gente vai esfumaçar, né, como é que fala? esfumaçar ou esfumar? eu nunca acerto, vai esfumaçar ou esfumar? eu acho que é esfumar, né, com apenas o pincel, a nota já começou, o pincel, algodão, se precisar e o papel higiênico, tá, de vez em nunca usar, beleza? vamos usar mais o pincel, que pincel é esse, sabe, vai esse? cerdas duras ou cerdas macias, não importa, que tamanho, o tamanho que você achar que dá também, não adianta, eu falo, o pincel também da minha mão não dá tem que ser um pincel que você acha que, você vê que tem lógica, pela lógica, né não precisa ser pequeno demais também, senão vai ficar muito, depende do tamanho do seu desenho então é complicado essas coisas, pega o pincel médio aí, beleza? cerdas duras ou macias, o meu pincel, eu cortei a ponta dele, que estava meio comprido eu cortei, então essas coisas você faz, você vê que o pincel está meio mole, você corta ele então, meu amigo, usa o cebro, usa o seu cebro, tá bom? então vamos para a nossa aula beleza, vamos continuar aqui com o pincelzinho, o material que a gente vai estar usando aqui é um pincel já fiz aí o sombramento com o lápis 6B, agora a gente vai usar aí o pincelzinho aí tá bom? e um papel higiênico é, algodão beleza? e se precisar, o 6B novamente, o lápis 6B porque esse desenho foi tudo feito no lápis 6B vamos continuar aqui, eu estou com o pincel cerdas duras passei aqui nessa parte, porque eu não quero que espalha muito eu só quero que ele continue a mesma consistência do preto eu quero um preto intenso aqui, então eu vou passando essas partes a intenção do que é essa, é só impregnar aí o preto não é pra se tirar muito aí eu só deixo mais escuro aí aí acabou o lugar que eu quero, não quero muito escuro eu deixo o passo mais de leve esse desenho, dá pra você pelo jeito que eu fiz o sombreamento aqui, dá pra você usar ele todo aí com o pincel, tá? porque o pincel dele é bastante texturada você limpa o pincel, igual você viu limpando aí com referência aí no tecido seco olha só dá pra você ir fazendo aí dá pra usar o pincel todo no desenho, se você quiser limpa tá? 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 continua o uso do pincel como se você tivesse ainda usando lápis bastante cuidado vamos lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto